Fala aí galera Gamer, tudo beleza? Vou continuar aqui pra mais um vídeo E continuando nossa jornada aqui em Far Cry Primal né galera Kickman 4 Bom, como vocês viram aí no vídeo anterior A gente precisa pegar algumas folhas verdes Pra ajudar, fazer uma cura Pra Scylla Então eu creio que a gente tá meio num tutorial ainda né galera Antes, só mostrar uma coisa pra vocês Dê uma andada aqui Dá uma reconhecida, o jogo, essas coisas né Uma coisa interessante Que eu achei Tá vendo essa vegetação? Vamos passar aqui nela pra vocês verem Olha isso galera Tem efeito com o corpo Não só todas as vegetações Igual essa daqui ó, tá vendo? Tô passando Opa, essa teve Essa teve Não são todas Parece Não galera, a maioria agora tá tendo reação Mas ó, olha aqui Tô passando aqui Sem reação nenhuma Apenas algumas coisas Mas ó, já é um grande começo galera Isso, querendo ou não Traz um conteúdo a mais no jogo Traz um diferencial né Bom, vamos lá fazer nossa missão aqui Ela falou que tava perto do rio Bom, o rio já tá aqui né Será que isso aqui é madeira? Dá pra gente coletar? Pelo visto não Que medo de ter algum animal atacar a gente hein galera Bom, vamos continuando aqui O cenário tá bem bonito galera Vocês tão ouvindo alguém gritar? Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, não quero Quero pegar vocês agora não Aqui eu tô ouvindo alguém gritar galera Vamos usar aqui o sentido de caça Que que é aquilo ali hein Sai sentido de caça Como tira sentido de caça hein Ah tá Ah, eles tão ali São Uldan E essa coruja hein Vou matar ele? Sai, 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 sai Vamos pra água, vamos pra água Quem sabe ele não tem nada Caramba Ué, você vai embora mesmo? Será que dá pra gente caçar ele? Olha o mamute lá galera Tem outro Uldan ali? Pelo visto agora é dois, deixa quieto Deixa quieto o Uldan ali Ai caramba Caramba, 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 caramba Opa, não, não, botão errado Hum, tô sem flecha Não, confecção Como que faz flecha? Vou ter que matar eles no TACAP? Eu acho que vou ter que matar eles no TACAP Galera Tá, consegui duas flechas aqui Vamos ver O que que eu consigo Ué, eles se mataram ali? Pelo jeito sim Bom, vou continuar pegando essas folhas verdes Esmagou a cabeça do outro Ai caramba Tá, muda aí pro TACAP aqui Olé Deu um olé em mim E eu também dei um olé nele Ok, morreu Vou pegar aqui os couro, né Olha, parece que tem Olha o filhote de mamute ali, galera Será que é filhote de mamute mesmo? Ou seria uma anta? Bom, vamos pegar aqui nossas coisas Tem uma coisa aqui também Bom, nossa bolsa tá quase cheia de couro de animal já A gente tá conseguindo madeira Vamos procurar aqui Vamos ver o que a gente acha Que sacanagem Que filho da mãe Será que tem como a gente Bater na cabeça dele também? Não, não esmaga Bom, a gente podia pegar Os itens dele, né Ok, vamos Ver agora Onde mais tem planta Opa, tem uma flecha aqui É, a gente estamos com quatro flechas Já é o começo É aquele animal que eu queria ver, né Caraca, é javali Parece que ele morreu Eu não vou lá, não O que é isso? Galera, o jogo é novo Então eu tô meio impressionado com tudo Som, sim Chama atenção Então a gente fica Olhando o que que é Esse som Essas coisas Fica comemorando aí Filho da mãe É o Dan também Pelo visto Vamos só dar uma caçada aqui Os itens Vamos ver se tem mais alguma Opa, tem mais um aqui Olha o tanto de gente Que eles mataram, galera Nossa O povo é bem Bem sacana Bom, vamos voltar lá pra Scylla Vamos levar as folhas verdes lá pra ela Então Vou pegar isso aqui também Faz tempo que eu não acho, né Ah, a gente tem alguma coisa Pra descobrir aqui Local descoberto Vamos dar uma olhada aqui Que isso Caramba, tinha aparecido Ah, tem como acender flecha, galera Olha Que bacana Logo no começo a gente achar alguma fogueira Então a gente pode fazer flecha de fogo já Ah, pelo visto Não tem muita coisa Que se fazer aqui Bom, vamos lá Pra Aile então Vou só dar uma olhada aqui Na nossa O que a gente pode fazer Ah, a gente já pode fazer Aljava Pele de Dolly A gente pode A gente tá carregando só oito flechas Agora a gente vai carregar dezesseis flechas Saco sortido O que que é isso? Mas o que que é isso? Carrega duas Ah, tá Então a gente carrega duas iscas Oito carnes Oito gordura animal Olha, devia ter pegado a pele de javali Bom, vamos prosseguindo aqui Bom, vamos prosseguindo aqui Ih, a flecha apagou Cadê ele? Cadê ele? Será que eu tô escondido ou não? Caraca, tem três Eu acho que eu consegui dar um perdido neles, galera Eu acho que eu consegui dar um perdido neles Vamos ver Ai, ai, ai Digo que eles falam autodiamento Então a gente não consegue entender o que que eles falam O que que eles estão falando, né Ai, caramba ia pegar ele de surpresa, não deu tá, um, pelo menos um eu vou matar, eu quero matar um ali os caras são matando todo mundo os caras são canibais, meu ok, eles estão ali saímos de novo do combate caramba, se eu matar um escondido isso, não, não, não viram não viram eles são péssimos caçadores estou achando que vou ter que aumentar a dificuldade galera Tô achando que eu vou ter que aumentar a dificuldade Porque tá muito fácil, pelo menos com Com eles Caramba Como que eu vou Como que eu crafto flecha Ah, vamos ver aqui Eu já upei Já tinha visto algumas habilidades Vou pegar mais uma barra de vida, galera Vamos vir aqui de novo aqui em cima Não, eu vou matar um Eu tenho que matar um, pelo menos Cai não Duro que os três sim Sempre vão olhando pra cada lado Ok, um tá subindo O outro também tá subindo Bom, os três tão subindo Quase me viu Vamos ver se eu consigo dar nocaute No Far Cry 4 e no 3 Consigo Já foi dois, galera Ok Cadê ele? Ah, tá aqui Tá, peguei flecha? Não peguei flecha ainda Tá, e cadê o outro? Não tô achando o outro Tô começando a ficar preocupado Não achar o outro Ah, sumiu Tomou dorio esse daí Opa Se ele me viu Eu também consigo ver ele Bom, vamos lá pra ela Pra Scylla, né? Tomara que ela não tenha morrido Tanto que a gente demorou Mamã Kim? Ela não se sentiu Tanto que isso? Tanto que eu Você pediu para empurrar, filho? É o Band-Aid, isso? É o Band-Aid. Ela está no branco. Já matei dois Udam, fica tranquilo. Até parece aquela fase lá no Bloodborne, galera. Mandar o pessoal para a catedral. Ok, como é assim? Não entendi o porquê que abriu o mapa, mas tudo bem. Eu não dei o comando para abrir o mapa, não. Ok, aqui a gente tem Javali. Vamos dar uma olhada fauna que nós temos. Cervo, Dolly, Cervo, Cabra. O que é isso? Pelo visto, é a nossa missão principal. Vamos ver. Isso, nossa missão principal. Ok. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Caramba, vamos pegando fogo. Bom, galera. Igual eu estava falando, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. E se não é inscrito no canal, se inscreve para receber as novidades. Valeu, falou!